Zezinho dos Teclados O esquema show de Mãe do Rio É sempre assim, diz no telefone que me adora Que quer me ver, vem pra minha cama e me devora E amanhã, você não atende o celular Manda dizer, simplesmente diz que você não está Eu sozinho, sem seus beijos, vou morrendo de desejo Olha a cama, não te vejo, tem a faca, não o queijo Que povo eu sou, é só você chamar, saio correndo Pra onde eu vou, desse jeito só tô te perdendo Um maluco, um idiota, um amor que não tem volta Por loucura, por sentimento, ilusão, de pensamento E nada Eu deixar de amar você E nada Não quero te perder E nada Eu deixar de amar você E nada Não quero te perder Zezinho dos Teclados O esquema show de Mãe do Rio É sempre assim Diz no telefone que me adora Que quer me ver Vem pra minha cama e me devora E amanhã, você não atende o celular Manda dizer, simplesmente diz que você não está Eu sozinho, sem seus beijos, vou morrendo de desejo Olha a cama, não te vejo, tem a faca, não o queijo Que povo eu sou, só você chamar, saio correndo Pra onde eu vou, desse jeito só tô te perdendo Um maluco, um idiota, um amor que não tem volta Por loucura, por sentimento, ilusão, de pensamento E nada Eu deixar de amar você E nada Não quero te perder E nada Eu deixar de amar você E nada Não quero te perder E nada Eu deixar de amar você E nada Não quero te perder E nada Eu deixar de amar você E nada Não quero te perder Não quero te perder Zezinho dos teclados O esquema show De Mãe do Rio Eu quero sentir seu corpo em mim Eu não posso resistir Mais um instante Eu tenho uma vida pra viver Quero estar só com você Amado amante Beijei em seus lábios e senti Por todo esse tempo que perdi Com a solidão Eu quero viver os sonhos meus Você é tudo que adoro Que adoro Você ilumina os olhos meus Estrela de luz que me acendeu Você ilumina os olhos meus Estrela de luz que me acendeu Zezinho dos teclados O esquema show De Mãe do Rio Eu quero sentir seu corpo em mim Eu não posso resistir Mais um instante Eu tenho uma vida pra viver Quero estar só com você Amado amante Amado amante Beijei em seus lábios e senti Por todo esse tempo que perdi Com a solidão Eu quero viver os sonhos meus Você é tudo que adoro Você é tudo que adoro Que adoro Você ilumina os olhos meus Estrela de luz que me acendeu Você ilumina os olhos meus Estrela de luz que me acendeu Oh, oh, oh Oh, 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 oh Zezinho dos teclados O esquema show De Mãe do Rio Muito amor eu tenho pra dar É só você que eu quero amar Mas por favor não diga que não Eu quero ganhar o seu coração Porque eu te amo, eu te amo Eu adoro você Porque eu te amo, eu te amo Não consigo te esquecer Zezinho dos teclados Zezinho dos teclados O esquema show De Mãe do Rio Muito amor eu tenho pra dar É só você que eu quero amar Mas por favor não diga que não Mas por favor não diga que não Eu quero ganhar o seu coração Porque eu te amo, eu te amo Eu adoro você Porque eu te amo, eu te amo Não consigo te esquecer Porque eu te amo, eu te amo Eu adoro você Porque eu te amo, eu te amo Não consigo te esquecer Assim Alô casarão da saudade Vamos abaixar Era dia Seus cabelos sobre o sol E luzia Como os olhos de um farol Eu sabia Que era ela E ninguém mais Que faria Tudo bem que ninguém faz Pois se intrigando Que aos poucos senti E quando a gente se pega Por inteiro é amor Pois todo beijo Só fica pra sempre Quando é amor E quando a gente se pega Por inteiro é amor O rosto de um beijo Só fica pra sempre Quando é amor Ainda me lembro Do sabor Era dia Seus cabelos sobre o sol E luzia E com os olhos de um farol Eu sabia Que era ela e ninguém mais Que faria Que faria Esse bem que ninguém faz Foi se intrigando Que aos poucos senti E quando a gente se entrega Por inteiro é amor O rosto de um beijo O rosto de um beijo Só fica pra sempre Quando é amor E quando a gente se entrega E quando a gente se entrega Por inteiro é amor O rosto de um beijo Só fica pra sempre Quando é amor E ainda me lembro Do sabor Vou puxar Pai Menino faz assim comigo Faz assim comigo Se não vou ter que dividir meu coração Menino faz assim comigo Não Se não vou ter que dividir meu coração Menino faz assim comigo Não Se não vou ter que dividir meu coração É coisa boa Forró Cachaça E mulher Menino faz assim comigo Faz assim comigo Não que tu me deixa doido Carente do jeito eu dou Você me aperta Nem abraço E ainda me beija a boca Chega devagarinho Onde eu tinha Essa menina gosta mesmo É de namorar Mas eu tenho namorada Essa gatinha safada A conversa tá querendo é me ganhar Menino faz assim comigo Não Se não vou ter que dividir meu coração Menino faz assim comigo Não Se não vou ter que dividir meu coração Menino faz assim comigo Não Se não vou ter que dividir meu coração Menino faz assim comigo Senão vou ter que dividir meu coração Um, dois, três, simbora Juninho Isso é Zezinho Cisterclass Alô, Zenita Ai, teu amor, te amo muito Ai, quanto tempo estamos juntos Deixa de lado aquele assunto Será que hoje dá Você me põe na vontade Você me põe na vontade Você me põe na cartidade Deixa de lado a vaidade Vem, vamos nos amar Frigida Frigida Você me diz que é frigida Mas não me deixa dominar Eu não coloquei minha cama Você me ama Frigida Esse teu papo já não dá Vem, vamos logo acabar Com esse melograma Com esse melograma Vamos pra cama Isso é saudade Frigida Eu não coloquei minha cama Você me põe na vontade Frigida Eu não coloquei minha cama Eu não coloquei minha cama Você me ama Frigida Esse teu papo já não dá Vem, vamos logo acabar Com esse melograma Vamos pra cama Vamos pra cama Simbora gente Quer mandar um alôzão aí A meu amigo Jailton E também Manda o Xavier de Castanhal do Pará Que sempre acompanha o Zezinho Viu? Pelas estradas foras aí Quatro noites de show Completa hoje gente Zezinho também eu vou Mas dá pra fazer Vamos lá casarão Alô DJ Javisson Gravando tudo ao vivo Pai Sigo Quando eu a vi Linda vai lá Cholando o pesto Eu tocava a lampada Baila meu amor É o espírito da dança E vai você dançar Dançar Não chansar os pés Baila meu amor É o espírito da dança E vai você dançar Dançar Não chansar os pés Rebola e dançar Rebola e dançar E dança pra mim Ai, ai, ai É bom demais Eu não me cansei Sei, 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 sei Rebola e dança Pra mim Ai, ai, ai É bom demais Eu nunca cansei Sei, sei, sei o amor Quando eu a vi E ainda vai lá E ainda vai lá Estão lá do pesto Eu tocava a lampada Baila meu amor É o espírito da dança E vai você dançar Dançar Não chansar os pés Ai, mulher Me apaixonei E, mulher Solou por ti Ai, mulher O que eu me encantei Amei O teu amor Ai, mulher Me apaixonei E, mulher Solou por ti Ai, mulher Me encantei Amei O seu amor No fundo do espelho Onde você se vê Há uma criança Brincando de se esconder Seus olhos vermelhos Não vão jamais apagar Aquela esperança Que você tem no olhar Solte a menina Que ainda existe em você Sorria pra vida E recomece a viver A sua história é tão bela Que não existe outro igual Você na sua novela É atriz principal Coisa tão poucas Você não vai resistir Ainda é tão moça Tem tudo pra ser feliz Você pode cantar Como esse pássaro Você pode brilhar Como esse sol Você pode voar E ir pro espaço Vou ficar preso No chão Sempre só Sempre só Zezinho Dos teclados e banda Em ritmo de a rocha No fundo do espelho Onde você se vê Há uma criança Brincando de se esconder Seus olhos vermelhos Não vão jamais apagar Aquela esperança Que você tem no olhar Solte a menina Que ainda existe em você Sorria pra vida E recomece a viver A sua história é tão bela Que não existe outro igual Você na sua novela É atriz principal Pois há tão poucas Você não vai resistir Ainda é tão moça Tem tudo pra ser feliz Você pode cantar Como esse pássaro Você pode brilhar Como esse sol Você pode voar E ir pro espaço Vou ficar preso No chão Sempre só Sempre só Você pode ser feliz Porque não tem no olhar Você pode ser feliz Você pode ser feliz Você pode ser feliz Obrigado.